Oi gente, olha só, olha o que eu vim mostrar pra vocês aqui, tá? Eu gostei do roxinho, que eu ainda não tinha dessa cor, e o preto, gente, olha o preto, gente, imagina um lacinho desse num presente masculino, olha, vai ficar lindo, ai gente, vai ficar muito lindo, pelo amor de Deus, olha como é bonito, que mais que veio? Os laços, algumas cores eu já tinha, lembra que chegou, que eu também pedi no site, só que eu gostei muito do papel de seda, porque é estampado e aqui eu não encontro, além disso, ele é mais durinho, tipo papel manteiga, gente, eu amei esse papel, tá? Foi um pacote que eu pedi pra ela, aqui tem mais laços, tá? Então tá aqui, olha, um pacote com papel que veio misturado, as cores, tá? Olha, mas foi um pacote com 50 papéis de seda, eu já até experimentei, tá? Peguei uma caixinha que eu tinha, vou mostrar pra vocês como é que ficou essa caixa, gente, eu acabei de encapar, com o papel seda, que a Carol Martins me enviou, ficou muito lindo, pro dia das manchas, vai arrasar, não vai, pessoal? Eu amei, galera, e o mais legal, esse pacotão com 50, 50 papel de seda, sabe quanto? Tá certo que teve um fretezinho, né? A gente não pode negar, mas saiu barato, gente, tá? Foram um pacote com 50 a 4 reais, 4, saiu a 8 centavos, não é uma folha de seda? Então eu acho que eu fiz um excelente negócio, obrigada, Carol, muito obrigada, tá? Eu amei os meus laços, eu amei os meus papéis de seda, os meus papéis de seda, e eu queria mostrar pros meus inscritos e pra todo mundo aí, como é bacana você encapar com papel de seda melhorzinho, de qualidade, né? Eu amei. Tchau!